O regime de prescrição foi estabelecido em 2013 na UNTL, mas não foi aplicado. Para as novas inscrições no ano acadêmico de 2024, em fevereiro, a Universidade vai decidir de que forma implementar os prazos para os estudantes terminarem os respectivos cursos. No regulamento da UNTL, apesar de ter sido implementado há mais de 10 anos, o artigo que refere ao regime de prescrição ainda não foi aplicado. Ao longo dos anos, o número de alunos ativos e não ativos aumenta, tornando-se difícil gerir os registros, de acordo com o documento que regula a Universidade. Quando entrou em 2021, nós começamos a ver como é que nós podemos implementar devidamente o regime de prescrição. Para isso, nós demos, então, 18 meses para regularização da matrícula. Regularização da matrícula até o final de fevereiro de 2024. Significa, no próximo mês, no final do mês, nós poderemos, então, sentar juntos outra vez a reitoria para decidir se podemos implementar já o regime de prescrição, o drop-out, para aqueles alunos que estão em situação de não ativos muito prolongado. Na UNTL, nós referimos àqueles estudantes não ativos quando, de acordo com o regulamento acadêmico, quem não faz inscrição, seguidamente, dois semestres, duas vezes seguidas, é considerado um aluno não ativo. Segundo o vice-reitor, para os assuntos acadêmicos e de garantia da qualidade, a UNTL tem uma fórmula para aplicar o sistema de prescrição. Portanto, se o curso durar três anos, o aluno deve acabar o curso em cinco anos. Três mais dois. Significa duração do curso mais dois. Isso está muito explicitamente dito no regulamento acadêmico, artigo 10. Então, de qualquer forma, os alunos que são objeto de regime de prescrição são alunos não ativos. Só que nem todos os estudantes não ativos podem ser alvo de drop-out. Por exemplo, há alunos que só podem ter um ano de inativo, um ano que não fazem inscrição durante um ano. Para Samuel Freitas, há mecanismos para resolver os casos em que os alunos ficam retidos por dificuldades de aprendizagem. Todas essas preocupações, qualquer estudante que tiver essa preocupação, tem mecanismos, procedimentos legais e acadêmicos para seguir. Quando o aluno está numa situação em que confronta com a situação com os professores ou problema na orientação, basta escrever uma carta, dirigir a faculdade, dirigir ao diretor do departamento. Depois, lá, eles encaminham até ao nível mais alto a reitoria para dar seguimento a essa preocupação. Por quê? Procurando saber o motivo e dar soluções adequadas. Entre 2022 e 2023, a UNTL registrou 27 mil alunos que entraram na fase de regime de prescrição, sendo que 360 já conseguiram readmissão na universidade. Joana Silva e Abraão da Costa, RTTL. Joana Silva e Abraão da Costa, RTTL.